Salve galera, beleza? Estamos começando aqui então mais um Gameplay do Boy e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo de mais uma vez aí de dica de manutenção, beleza? Solta aí! Bom galera, é o seguinte, pra quem tá tendo esse problema aí com o seu Xbox 360 no qual ele não detecta se a bandeja tá fechada ou aberta, né? Até quando ele fecha ele ainda continua piscando, achando que ainda tá fechando a bandeja ou alguma coisa assim Problemas envolvendo o Xbox a saber se está fechada ou não a bandeja Existem vários modelos de sensores aí que detectam se a gaveta está fechada ou aberta Porém, nesse vídeo eu vou mostrar só um deles e vou comentar sobre os outros É bem parecido, é tudo extremamente igual ali o funcionamento disso E eu espero que ajude bastante aí quem estiver começando a mexer com manutenções de consoles aí Ou então se você tá em casa e isso aí tá te dando dor de cabeça Agora vem um pouquinho de solução aí, né? Como você fazer essa manutenção Lembrando que neste vídeo eu não vou ensinar a desmontar o console Porque o intuito desse vídeo é fazer a manutenção da parte do drive do console, né? Se você não tem conhecimento eletrônico pra fazer a desmontagem do console, pelo menos Você não tem que fazer isso daqui porque já é complicado demais para o que você sabe, beleza? Uma outra coisa, muitas pessoas comentam aí nos meus vídeos de manutenção Que às vezes acabou estragando o console, não sei o que lá, porque fez errado e quebrou E que a culpa é minha Mano, a culpa não é minha, eu tô ensinando você a fazer certo Se você estrapou o seu, é porque você não veio direito, beleza? Então não me culpe, faça por sua conta em risco, beleza? Espero que vocês gostem aí do tutorial que eu vou passar pra vocês e vamos começar essa coisa aí Bom pessoal, extremamente simples aqui então, tá? Pode ser que o seu não seja exatamente neste modelo Mas a lógica do funcionamento aqui é o mesmo Então você só tem que procurar a mesma coisa Seja ela da mesma aparência ou não Bom, primeiro a gaveta fica travada aqui, né? Pra destravar a gaveta você tem que soltar essa travinha aqui, ó Pra soltar ela é só você empurrar, já soltou a gaveta, ó Aí beleza, a gente vai ter que tirar o restante da gaveta aqui, ó Pra tirar o restante da gaveta, neste modelo de drive, a gente tem uma travinha aqui, ó Tá? Isso aqui é uma travinha, você tem que erguer ela Depois que você erguer ela aqui, ó, ela vai soltar da catraca Aqui, ó, ergui Ela solta da catraca e você consegue trazer esse lado aqui inteiro pra frente, ó Depois você tem que ver o outro lado Pode ser que ele enrosque aqui também Porque nessa catraca aqui de baixo, ó, que a gente acabou de empurrar a travinha Tem um pino que vai aqui dentro Então você tem que procurar aí a forma de sair sem quebrar esse pino Tá vendo aqui? O pino ficou aqui, ó Beleza Saiu a gaveta de cima Agora vocês podem ver aqui, ó, que nós temos dois tipos de interruptores Este interruptor aqui, ó, estes metazinhos aqui E estes outros dois metazinhos aqui, ó Quando a trava que a gente tirou aqui se mexe, ó Pode ver que aqui esse metalzinho vai ser empurrado por ela, ó, pra cima Ele liga, né, ele passa a energia de novo Passa o contato outra vez entre este ferro de baixo, né E este ferro de cima Então ele liga este contato aqui, ó É a energia que vem daqui Liga pra de cima Aí ele informa pro drive Está fechado, né Porque ele tá falando que tá fechada a gaveta Quando ela abre pro lado de lá Vamos abrir aqui outra vez, ó Ela empurra Essa trava aqui Empurra estes interruptores aqui, ó Aí eles vão encostar lá Encostou Ele fala Gaveta está aberta Aí ele informa pro videogame que está aberta Porque este aqui não está clicado, né E este aqui tá Na hora que você fecha Ele desliga ali, ó E liga lá outra vez Beleza? Na hora que ele chega aqui Ele liga os outros dois ali outra vez Então o que pode estar acontecendo é Que a mola Mola não, né O ferro está meio que Perdeu a pressão, né Ele perdeu a pressão ali Então às vezes pode acontecer dele não clicar Ou então de tanto ele ficar clicado Ele tá torto já clicado o tempo todo Seja esse do fechado Ou seja esse do aberto Por isso que a gaveta acaba abrindo e fechando sozinha Porque ela nunca sabe, né Porque isso aqui sempre vai estar informando o fechado Ou sempre informando o aberto Se tiver com alguma coisa errada na pressão dessas molas Beleza? Então é só você abrir aqui Corrigir as molas E ver se na hora que está chegando lá Ou no início Se está dando clique Se não estiver dando clique Ajeita a pressão das coisas Beleza? Existe um outro modelo de trava Que fica aqui embaixo, na verdade Esse sensor É, aí ele é tipo uma alavanca Tá? Ele é um círculo Deixa eu colocar aqui Ele é um círculo com um pino pra cima Assim, ó Se ele tiver virado pra cá Tá como fechado Se ele tiver virado pra lá Tá como aberto Pode acontecer de ser a mesma coisa Ou ele tá Lá dentro Está sujo E não tá dando contato, né Como aqui também pode acontecer isso Você passa um limpo a contato Um álcool isopropílico E dá uma esfregadinha Ele limpa e volta a dar o contato, né Porque às vezes as inabrem também Ou então Aquela travinha que eu tava falando agora Quebrou, cara E ela não consegue distinguir Se tá aberto ou fechado Porque a manivela Que estaria aqui em cima Não existe mais Beleza? Então é isso daí Aí no caso de quebrado Você tem que colocar um novo, né Ele tem até três pontinhos de solda atrás Você tem que ressoldar Dispositivo novo Que você comprar Nos três fios É... Ou então ver se você consegue colar Com um super bonder Caso você ache a ponta Ou se ele tiver quebrado O encaixe Você pode grudar ele lá E dar um pinguinho De cola quente Pra esse pino ficar preso lá Outra vez no local certo Então é só isso Conserta a pressão aí Dessas molas de contato E morreu Pra colocar de volta aqui A gaveta É só a gente empurrar ela De outra vez A gente encaixa ela nos trilhos aqui E empurra Não esquece de colocar Este pino aqui de volta Lá no buraquinho Que ele tem que entrar Beleza? Tá aí Encaixei, ó Agora é só você empurrar E pronto Drive consertado E pronto pra montagem Galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de deixar seu like Compartilhe Porque a informação é tudo no mundo E agradeço por vocês terem assistido Este vídeo até aqui Valeu!